A educação anda de mãos dadas com a agricultura e o governo de Minas estabeleceu parcerias com pequenos produtores para distribuição de leite para merenda escolar. O governo de Minas anunciou que vai incentivar ainda mais a compra direta do leite, usado nas merendas das escolas estaduais de pequenos produtores e cooperativas locais no estado. As secretarias de Estado de Educação e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento assinaram o memorando com as recomendações para a compra do leite, a partir de diretrizes repassadas às 47 superintendências regionais de ensino. Nesse momento de crise que nós vemos da pecuária leiteira em Minas Gerais, para comercializarmos o leite das nossas cooperativas, de nossos produtores, na rede estadual, abrindo mais um espaço, principalmente agregando valor e trazendo esse produto de alto valor nutritivo para os nossos alunos. A gente fomenta o mercado local, sabemos que a gente às vezes está comprando um leite de algum pai de aluno ou de alguém que é da cidade. Isso é sempre bom, porque a gente fortalece o comércio local e a gente sabe a procedência do alimento. E sabendo a procedência, a gente sabe que a qualidade do produto final fica melhor ainda e a merenda da nossa escola com mais qualidade. Para essa presidente de uma cooperativa em Esmeraldas, essa é uma ótima oportunidade. O laticínio, eles são, inclusive eles são primos do meu marido, né? Então todo mundo é produtor rural. E eles já tinham, tem muito tempo que eles estavam tentando regularizar o laticínio para poder fornecer o leite pasteurizado. Então com a procura das escolas do leite e eles sendo produtor rural, né? Que fazem parte do programa, eles conseguiram entrar no programa, a gente entrou em contato com eles e eles fornecem o leite para a agricultura familiar. A gente tem muito agricultor que depende da agricultura familiar, que vive disso, que trabalha para as escolas. Tem escolas que compram 10 meses direto da agricultura familiar, então isso ajuda muito o agricultor. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. Segundo o último levantamento feito pelo IBGE em 2021, a produção mineira foi de 9,6 bilhões de litros. A venda da bebida para escolas estaduais corresponde a 27% do total da entrega nacional. No primeiro semestre de 2023, segundo o governo de Minas, foram comprados 700 mil litros de leite, um total de 140 mil litros mensais para a preparação da merenda, que são usados em várias receitas. Quem também está satisfeito com a notícia é o aluno Vitor dos Santos, de uma escola estadual em Esmeraldas. É um leite bom, de boa qualidade, como é da agricultura familiar mesmo, é muito melhor do que o supermercado também, que não tem muitos conservantes, tem bem mais qualidade, bem mais nutrientes mesmo.